E aí eu dei um roncos pra ele, cala a boca. Não, foi mal, foi mal, peguei pesado. Só você acha isso, mais ninguém. Eu sei. Não, mas é zoeira, é brincadeira. Mas é bullying. É engraçado, mas é bullying, é engraçado. Não é não, cala a boca. Você é meu amigo, você não sabe o que você sabe. Eu sei, eu também agora eu tô brincando com o que é bullying, tô falando isso. Ah, tô bugado, galera. Nossa, eu tô bem bugado. Mas aquele não permitiu. É uma pessoa, meu amigo, pô, a gente zoou, a gente se xinga ou outra, sim, mano. Que leviado, leviado pode fazer isso. Ai, 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 ai. Cuidado tempo. Vai pra mim, vai pra mim. Vai pra mim, né? Não, não fica numa box. É esse cara mesmo, é esse cara mesmo. Boa, boa, boa. Pega o meu cartão. My card, my card, my card, my card, my card, my card, my card. Ô, zé bugado. Cadê, cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ei, meu. Foda. Alguém me cao. Oi, 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 oi. Vocês quitaram? Tem cara agora, cara. Ai, ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Não, eu quitei. É, falei errado. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu morri. Tá, tá, tá. Eu não rio. Fica parado, né? Matei. Estravos de jo... Jô, jô, jô. Acabou, ganhamos, mãe. Deixa eu vir. Rafael ficou desesperado. Corinthians fez dois gols seguidos. Ele ficou... Vem, galera, vem, vem, vem. Não come, gentil. Ei, jô. É, de merda. Desculpa. Ai, não consigo. Ai, consegui. Eu, ai, o bagulho. Você tá de me tirando com a minha cara. Consegui. Acertei. Eu tô com um de vida. Eu tô com um de vida. Curtiram, mano? Não. Ai, ela ficou amor, ela não ficou. Ai, tomei, é. Quê? Depende, o que que ele disse? Eu não ouvi. Tem cara, tem cara, tem cara. Não gentil. Ah, tio, eu quero ir uma costa. Ah, tio, ué. Toma moita. Filho da puta. Toma moita. Hum, fudeu. Cheguemos. Matei. Boa, Nano, boa, boa. Pega meu cartão. Fudeu, cara. Morri. Morri, desculpa. Não, não, não. Matei um. Matei. Aí sim, eu te amo. Ô, Nano, não perda pra pump. Essa não me dá, não, não, não. Ô, Nano, que ele vai te rir lá, velho. Ô, me dá barra de pump, velho. Eu tô sem bala. Não, eu não vou te rir lá. Então eu não vou te rir lá. Vá rapidão pra vamo, Nano. Vá rapidão pra vamo. Vá rapidão pra vamo. Vá rapidão pra vamo. Vá rapidão pra vamo. Tá aqui, ó. Tô chegando. Porque no PS4 não dá pra marcar, desculpa. Sério? Mas eu vou precisar de uma coisa, você me dá bala. Então eu também preciso de bala. Eu dou bala pros dois. Eu tô com nove de bala. Não, não, não. O Nano tá com duzentos e pouco. Nossa, Nano, me dá tudo, velho. Te protejo, meu lindo. Sabe quantas coisas, Nano? É, vai proteger. O cara vai meter uma sniper. Ah, sniper, né? É, tomar uma sniper. Toma. Ô, Luca. Sai, Luca, vai embora. Toma, Angel. Relaxa, Luca. Tem cara, tem cara, tem cara. Empresta, Nano. Eu não tô achando. Toma. Pronto. Galera, tem cara, velho. Tem cara de bolo. O Luca foi direto pro LUT. É o outro ali. É que é verdade, mano. O Luca foi direto pro LUT. Sai, boludo, lixo, mano. Ô, eu tô indo pro PEC. Vocês vão ir? Não, eu vou pegar a TREP. Não tem ninguém aqui. Bote pro Apex. Apaga esses velhos. É, 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 é. Hum, tem cara na Apex. Tem cara na Apex. Tem cara na Apex. Não, Luca, Luca. Aqui não é isso. Eu tomei um daninho. Eu tomei um daninho. Eu tomei um daninho. Eu tomei muito dano. Eu não tenho foguete. Mano, Luca, você vai muito cair, velho. É inútil, velho. Vai cair. Pera, a gente se juntou. Mano, quebra aquilo, velho. Quebra aquilo ali, mano. Quebra aquilo. Ô, que sura. Eu tô tirando aquilo ali. Se der, mano, eu choro. Vai, Luca, se sacrifica pro nosso. Ah, não. Não dá pra... Não tem acesso. Corre, Luca, corre, Luca. Corre, Luca, corre. Você não acha melhor a gente subir mais? Não, tá bom aqui. Mano, dá mó vontade de derrubar alguém aqui, mano. Tem cara no Shano. Ah, velho. Tem cara no Shano. Sobe mais, sobe mais. Não, Johnny. Sobe mais, sobe mais. Não, não. Eles tão usando, não. Eles tão usando, não. Você é um postulho de metal? Luca! Luca! É muito engraçado quando alguém cai, mano. Na moral. Jorgen! Só vê o videoclipe porque se der bom, mano. Eu já mando pro YouTube. Mentiu, já era? Putz, eu devia ter postado. Hum, galera, sobe, 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 sobe mais. Nossa, sobe, 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 sobe. Não, eles não conseguem, eles não conseguem. Não, aqui eles não vão conseguir mesmo, tá ligado? Só pra... Protege, protege. O que tem mais material pra mim? Eu gostei de tudo. Fazendo as parmenas. Dá pra ele alguém? Eu não tava. Vai aí, você. Não, galera, volta, volta. Aqui já tá bom. Aqui já tá bom. Mano, por que vocês tão tirando? Eu dei um tiro num cara. Eu dei um tiro num cara. Você acertou alguém? Chupa, mano. Galera, por que a gente não volta por aqui? Cês tão gostando material, velho. Corrocha o negócio dele, pai. Acho que aqui já tá bom. Ô, a gente tem que ir pra... Danilo, a verdade... Enzo, amplia uma fileira pra gente ter... Quero do Deus não atirar na gente. Minha avenida. Ah, é? Vamos lá. Já era, já unge. Nossa, bora unchar. Baneu, meu irmão, vou acabar essa. Tá, baneu. Muito GG, velho. Vai pro YouTube! Vai pro YouTube! Nossa, bate a R é GG, velho. Bate a R. Prostam.